O bolso sabe como ele está sendo assim organizado e tal, sempre afumado. Olha ali, olha. E até o livrinho lá pra gente me escuta. A vestida doer. É porque ali é a entrada. A gente ligou todas as carteiras, todas as salas, as palmas e tal. A gente tá filmando? Vem aqui mais, pague aqui, ó. Vanda aí, Matheus. Vanda aí, Matheus. As salas estão fechadas, tem salas que são muito fortes, né? Então a pessoa não consegue entrar. Salve. Salve a Caetano de Campos. Ele se tasque. Eu vou me citar. Tá ligado, eu vou falar, então escuta o que eu te falo. Tá ganhando de Campos, anotar em que tá o culpado. Aí vou te falar desse jeito que desenrola. Mano, pra improvisar, vai chegar o presidente que é o cobre. Porque já que o governo não transmite educação, Como resposta e proposta a gente faz, a gente está vazando O que é o nosso direito, pelo poder de palavra e pelo respeito Como já diria, não é hipocrisia e praga A manifestação, aula de democracia e a cidadania, sem talidade qualquer Aqui também tem honestidade pelas mulheres e pelo meu direito Eu sou mais realista, não gosto de racista e também não gosto de machista É que a nossa luta, irmão, é todo dia contra o racismo, machismo é todo dia A nossa luta, irmão, é todo dia A nossa luta, irmão, é todo dia Vou te dar um papo, mano, eu tô boladão Tamos lutando pela causa, a causa de educação Aí, vou te falar, vou vir só que os caras é chefe Foz aí pro mal, que todos já estão é de frente Aí, vou te explicar, tá vivo, eu vou dizer Contra o racismo, contra tudo, meu lado, eu te mando aí Finalizou o vídeo? É, essa aqui é a filha, então pra finalizar Fizemos a ocupação pra poder reivindicar E tá firme e forte, mas descendo a ocupação E não vai haver nenhuma reorganização Se eu reivindicar pra você e pro Alckmin também A luta só começou, pode pá que vai além Lutamos pelo direito, respeito e conceito A luta, irmão, se faz desse jeito É isso que eu vou falar O que sai hoje me dica Avisa pro governo que nós vai ficar aqui E ninguém tira E vocês estão cuidando do patrimônio, né? Isso é massa Tá tudo lindo Aqui ó, pra gente te impede Aqui tá o professor, ele me te ocupou Eu tava fazendo uns cartazes aqui Mas eu ia te ver a minha agência Sem nenhum problema O computador, que ontem nos cortaram a internet E cortaram a água também lá de baixo E aí, parece que agora voltou Não sabemos ainda Mas é uma forma de impedir Que a gente tava com a página do Caetano Colocando tudo que tava acontecendo na ocupação Então cortaram a internet Que é uma forma de impedir Que a gente mostre, né? Seguindo Aqui é uma forma que a gente identifica as funcionárias da limpeza e tal E aí tem todas as doações E aí tem o que a gente tem feito a comida A gente tem a dispensa na cozinha e a gente até agora não usou nada que tá lá Tudo por causa das doações que a gente recebeu E até que respeito assim O material que é da escola Que é dos alunos Que não estão ocupados Então tudo que a gente for utilizar A gente utiliza aqui das doações Ih, cheiro bom em O que a gente tá fazendo hoje A comissão de cozinhar que tá fazendo o almoço pra todo mundo É aí galera Como tá o rango aí? O que que vai ter hoje? Você que tá fazendo? Você que é o chefe? Caramba! Vê que aqui tem homem e mulher na cozinha, não é só as mulheres. Que louco. Tem um pátio ali fora, a gente vai rolar um monte de yoga, aí a galera tem que abaixar um pouco. Precisa. Aí é porque as hortas também que a gente fez uma atividade que o pessoal que fez aí da horta. Pra virar a educação. Pra virar a educação. Vai rolar aí um monte de yoga. Lá é o nosso palco, a escola é nossa, que é onde rola o sarau e as batalhas e o que tá. E é isso, essa é a escola que a gente tá ocupado. A gente conseguiu limpar todas as carteiras, quadros. Fizemos a editização nas cozinhas, na cozinha que tava com muita barato e rato. Então, agora a gente tá ocupando a escola e queremos entregar ela melhor do que ela já estava. Melhor do que do estado que ela tava antes.